Você sabia que a Estácio Bom Sucesso está pertinho de você? Faça a tão sonhada graduação ou pós-graduação com inscrição grátis e descontos de até setenta por cento. São mais de trezentos cursos somando graduação e pós-graduação. Entre eles, administração, ciências contábeis, pedagogia, marketing, recursos humanos, logística, engenharias, farmácia, biomedicina e muito mais. Estude no seu tempo no melhor EAD do país. Cursos a partir de cento e vinte e nove por mês. A Estácio Bom Sucesso fica na Avenida Guilherme Maxwell quinhentos e dezesseis. Bom sucesso! Seja o profissional que sempre sonhou. Faz seu brilho. Faz Estácio!